MÚSICA Fala aí galera, aqui é o FalaFestLoc trazendo mais um vídeo aqui pro canal do Overpowered PTBR E deixa eu ver trazendo uma gameplay pra vocês que foi um Double King Strike de Hamilton Eu acho que essa arma aí é disparada pra mim, ela e a Rony estão no topo das melhores armas do jogo Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso também, eu acho que a K12 não é uma arma tão boa como muita gente acha Eu acho que a Hamilton sem dúvida, ela e a Rony, eu ainda acho a Rony melhor Mas é uma forte candidata aí pra ser uma melhor arma do jogo O único defeito dela, assim que eu acho, seria o Silence, tô usando ela com Silence Ela demora um pouco mais pra matar, mas ela tem um dano enorme Mas um ponto negativo dela é ter pouca bala no pente, muita pouca bala no pente Então a melhor combinação que tu vai ter pra ela aí, seria o Silence e o XM Mags Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, a classe que eu tô utilizando nesse vídeo Então caso vocês queiram utilizar aí, eu acho que vocês vão curtir Eu fiz uma combinação até boa, caso vocês queiram ver também Mas, vamos lá, vocês tão vendo aí que é um Double King Strike Não foi uma gameplay tão boa assim, mas foi um Double King Strike até com um tempo bom O King Strike foi acho que 5 minutos e 40 O Double King Strike, enfim Eu não peguei direto, mas eu morri e dei um corte pra vocês Eu espero que vocês gostem E tamo começando a nova série Eu acho que vocês sabem que A gente tava trazendo uma série logo no começo do Call of Ghost Que se chamava um Quem com todas as armas E o que a gente resolveu fazer É como já tá na... Os players já tão conseguindo pegar bastante doubles A gente resolveu pegar e fazer Double King Strike todas as armas Evoluir a série e começar do zero Então eu tô já começando aqui com o primeiro episódio da nova série Que seria Double King Strike todas as armas Começando aí com a Hamilton Eu queria avisar que a série vai ser um pouco louco É aleatória Essa é a palavra certa A gente tá trazendo o Jim Hamilton agora Mas no próximo episódio pode vir qualquer arma Desde de Submachine Sei lá, qualquer arma que vocês podem ver Então esperem aí que essa série vai ser muito foda Eu espero que vocês gostem aí E já tô trazendo o primeiro episódio dela aí E eu acho que vocês vão curtir sim E vocês tão vendo uma coisa na imagem do vídeo aí Eu não sei se tá melhor ou pior E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso É... Vocês sabem que o jogo da EW Tem o famoso de ser o jogo cinza Eu não sei se vocês jogaram MW2 MW3 E... Comparado a Black Ops 1 e Black Ops 2 O jogo é meio cinza É... Vocês sabem que Black Ops 2 é aquele jogo meio vivo E... Em God 2 também ficou um jogo meio cinza E Sackzone Por si Ele não é um... É um mapa que tem uma cor muito viva Então o que eu resolvi fazer pra vocês Eu resolvi botar uma qualidade de imagem aí Mudar um... Um efeito na imagem Pra que o mapa ficasse mais legal pra vocês terem E... Eu dei esse efeito aí E quero saber a opinião de vocês sobre Essa... Essa... Esse efeito que eu botei na qualidade de imagem aí É... Caso vocês não queiram Não gostaram Eu vou aceitar E nos próximos vídeos aí de Sackzone Eu vou falar Ninguém vai botar esse efeito Caso vocês queiram a gente coloca E... Mas é isso aí Eu... Na minha opinião É... Sackzone só presta com Uma qualidade de imagem assim É... Com efeito Porque eu acho que o mapa é bem cinza mesmo E eu acho que muita gente também acha isso É... A turma sente falta Principalmente quando tu sai de um jogo da Triarch E vai pra um jogo da Infinity Ward Vocês lembram do Black Ops 2 Nook Town por exemplo É... Nook Town Ou o mapa em si Era muito vivo E... Tu vê Code Gois O mapa é bem... É aquele jogo meio cinza A IW tem essa fama E... Por isso que eu resolvi trazer isso pra vocês Eu espero que vocês gostem E o assunto desse vídeo Já que eu comecei a falar sobre IW Treyarch Eu quero falar sobre os pontos positivos Aí Não todos Porque eu não vou me expandir muito É... Mas eu queria falar que A Triarch Na minha opinião Não é uma empresa que eu gosto muito Eu queria falar pra vocês Eu sou... Eu acho melhor a IW Mas... Um ponto positivo da IW É... Da Triarch É... Ela poder fazer isso nos mapas O jogo é muito mais chamativo Pra tu continuar jogando Não pra continuar jogando Mas... É... Aquele... Aquele vivo mano Deixa muito da hora pra tu jogar Eu acho que o único positivo O ponto positivo da Triarch Seria isso E... O da IW O ponto negativo Seria esse cinza É... Mas... É... A gente tá vendo se acostumando Porque Tu não tem em nenhum Call of Duty A jogabilidade que tu tem Num jogo da MW... É... Da... Da Infinite Ward Por exemplo No MW2 No MW1 No MW3 E no Codigo Essa jogabilidade que tu tem É incrível velho Eu adoro Eu gosto muito E... Tu não tem essa jogabilidade No Black Ops 2 E principalmente Quando tu sai do Black Ops 2 No MW3 Tu sensas esse choque aí De jogabilidade E isso eu gosto muito da IW Por isso que eu... Eu acho melhor E eu quero saber Qual é que vocês acham melhor E por que vocês acham melhor O jogo da IW Ou da Triarch Me falem isso Na descrição do vídeo É... Caso vocês tenham gostado Do meu comentário É... Da gameplay de fundo aí Conheça o meu canal Vai estar na descrição do vídeo E... Se inscreva nesse canal Deixe seu like Seu favorito É... Vai vir muitas gameplays fodas aí pra vocês Então... Não perca aí Que vai vir muita gameplay foda Então... Lembrando aí novamente Se inscreva Deixe seu like É seu favorito E eu vou ficando por aqui galera Valeu Falou Fui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui